Música Esses são os códigos das minhas ilhas do MySingMonsters Se você quiser ver mais vídeos como este, passa na aba de playlists do canal Tem várias playlists de vários tipos de vídeos sobre MySingMonsters e outros jogos Então, vamos para o vídeo Salve galerinha do Youtube, beleza? Aqui é o Tais de BR galera, estou para fazer mais um vídeo para vocês E nesse vídeo galera, eu vou estar refazendo aquele vídeo que tem no canal De como fazer todos os monstros raros do MySingMonsters Sim, cara, vou estar refazendo ele aqui Pois o primeiro vídeo do canal, ele não está muito bem explicado Ele é um vídeo que tem muitas visualizações e ele não é muito bem explicado Tem algumas coisas lá que eu não disse no vídeo Tem algumas coisas que estão erradas naquele vídeo Então, eu vou estar refazendo ele aqui Já depois de quase dois anos, eu acho que eu fiz aquele vídeo Vou estar refazendo ele aqui para vocês E também, cara, vou estar dando a combinação dos monstros aqui para vocês Em todas as ilhas É claro que você já sabe aí, com certeza a maioria das pessoas sabe como que faz os monstros raros Mas, tem muitas pessoas que não sabem como que se faz Então, sem enrolação, cara, eu vou estar dando as dicas aqui para vocês De como conseguir os monstros raros no MySingMonsters Então, para começar aqui, eu preciso dizer para vocês Que os monstros de um elemento, eles têm combinações próprias Então, primeiro, vou mostrar para vocês como faz todos os outros monstros raros do jogo Aí, depois, eu vou ensinar a vocês a como fazer os monstros raros de um elemento Ok? Os monstros raros de um elemento são diferentes Dos monstros de dois elementos, três elementos, quatro elementos, dos etéreos E todos os outros monstros estacionais, tudo Os de um elemento são completamente diferentes Então, bora vir aqui, cara A gente vai vir aqui na loja Vocês podem ver que aqui na loja tem o pata-peixe rara Ok? Como que eu vou fazer o pata-peixe rara, cara? Você tem que ver ali quais são os elementos do pata-peixe rara O pata-peixe rara tem os mesmos elementos do pata-peixe normal Então, para você conseguir fazer o pata-peixe rara Você tem que fazer a mesma combinação que você vai estar usando para fazer o pata-peixe normal Sim, cara E isso vale para todos os monstros do Micing Monsters Não tem aqui outro monstro raro na loja no momento Mas, se você olhar aqui O Seria Brother Para você fazer o Seria Brother Você precisa do Riff, do T-Rox, do Riff, do Pompom Riff e qualquer outro monstro de três elementos, certo? Então, quando o Seria Brother raro estiver aqui na loja Para você conseguir fazer ele Você vai ter que fazer a mesma combinação do Seria Brother normal, cara E isso vale para todos os monstros raros do Micing Monsters Sim, você vai vir aqui Vamos supor que o Picoinha Rara está na loja Para você conseguir fazer o Picoinha Rara Você tem que fazer a mesma combinação do Picoinha normal Então, vamos fazer isso aqui na prática para vocês estarem vendo Bom, vou vir aqui para poder procriar o monstro E tá O pata-peixe rara Como eu vou estar fazendo outro pata-peixe rara Ou qualquer outro monstro raro do jogo Você tem duas combinações possíveis para estar fazendo nas ilhas Tá, tirando os de um elemento Os de um elemento não entram nisso aqui Os de um elemento vai ser depois que eu explicar isso daqui, tranquilo? Bom, vamos supor que eu quero fazer o pata-peixe rara Eu posso fazer duas combinações com ele Eu posso estar pegando o Reef e o pata-peixe Porque se eu colocar o Reef e pata-peixe É quase 80, 90% de chance Que vai estar saindo um pata-peixe em vez de um Reef Então, eu tenho quase certeza que vai sair o pata-peixe Então, essa combinação vai estar saindo o pata-peixe Então, tem a chance de sair o raro E você também pode estar usando aqui Vamos ver O pata-peixe, ele é ar, pedra e água Eu vou pegar o monstro de ar, pedra e água Então, aqui tá a combinação do pata-peixe normal E essa é a combinação pra você estar fazendo o pata-peixe rara É a mesma combinação do normal Vamos testar aqui Vou colocar o Dom Sapo mais o Cibop O Dom Sapo, não Eles tem que estar aqui na loja Eles tem que estar aqui Porque se eles não estiverem aqui Você não vai conseguir fazer eles, ok? Então, lembrando Pra fazer qualquer outro monstro raro Vamos vir aqui na ilha de água E vamos dar um exemplo aqui Vamos tirar esse Pio Flau daqui Vamos mandar ele pra cá Ok Vamos supor que você quer fazer o DJ O DJ não, mano Aqui não tem DJ Você quer fazer o Pio Flau Você pode estar usando o bate-carapaça e o Pio Flau Ou você pode ver os elementos do Pio Flau Do Pio Flau Que é vento, folha e pedra Então você vai pegar um monstro de vento, folha e um monstro de pedra E você vai estar tentando fazer aqui o Pio Flau raro Com certeza não vai sair o Pio Flau raro Porque ele não está na loja Então você não vai conseguir fazer ele Aí vamos supor que é um dandidão O próprio dandidão ali, ele é vento e folha Pra você conseguir fazer o dandidão Você pode estar usando o dandidão aqui Você vai colocar Pra você conseguir fazer o dandidão raro Você pode pegar o dandidão e o bate-carapaça Ou você pode simplesmente pegar folha e vento, né? Você vem cá, pega aqui o Pio Flau Que é vento E você pega o planta-pança que é folha E assim você pode ter a chance de conseguir fazer, né? O dandidão raro Eu espero que vocês tenham entendido Todo monstro aqui pra você conseguir fazer ele, mano É a mesma combinação do normal Se você vai fazer o molequente Você vai usar o planta-pança e o T-Rox Essa é a mesma combinação pra fazer o raro Todos os monstros do Micing e Monsters Têm a mesma combinação raro e normal Eles têm as mesmas combinações Não são diferenciadas Tirando os monstros de um elemento Que eu vou estar mostrando pra vocês, ok? Os de um elemento, eles têm combinações diferentes Pois os monstros de um elemento Você tem que comprá-los na loja Pra você ter eles Então as combinações deles são exclusivas deles Entre aspas assim, né? Porque nas combinações dos próprios Você pode conseguir um monstro raro ali Do que eu vou mostrar pra vocês, ok? Então vamos vir aqui na linha de planta E dar o último exemplo pra vocês Porque eu quero explicar bem direitinho Vamos supor que você quer fazer aqui o molequente Molequente é folha, pedra, água e frio Então você vai vir aqui e pegar um monstro que tem Calma, deixa eu olhar aqui direitinho Ele tem folha, pedra e água Então você vai pegar um monstro em folha, pedra e água E você vai estar pegando um monstro Que tem o elemento de frio Que é o mamutinho Ou vocês podem estar até usando O molequente normal com o molequente raro E também vai dar Você pode usar qualquer combinação Que vai estar saindo ali, né, cara? O nosso incrível e maravilhoso molequente Você pode pegar o planta pança Pode pegar aqui o T-Rox Cara, é a mesma combinação Você quer fazer aqui, vamos supor O T-Rox raro Você vai pegar o monstro que tem a combinação do T-Rox raro Você vai pegar ali o Dom Sapo Mas aqui, sabe? Vocês vão fazendo assim Vão pegando os monstros que dão os elementos do monstro Que você quer fazer raro, cara É fácil de entender Eu espero que vocês tenham entendido É a mesma combinação, ok? Mesma combinação pros dois monstros Se você quer fazer um Carvalho e o Povo Você vai precisar do planta pança e do dedo enroscado Pra fazer o raro é a mesma coisa, ok? Eu vou deixar na tela Eu devo ter deixado na tela Explicando direitinho Falando que, cara A mesma combinação do monstro raro É a do normal Pra você conseguir o normal Se o raro estiver na loja Você tem uma porcentagem de chances De conseguir esse monstro raro, ok? Então, agora que eu expliquei isso Vamos ver como que se faz Os monstros raros de elemento Como o dedo enroscado Mamutinho E todos os outros Então, bora lá, mano Então, mano Antes de eu dizer aqui pra vocês Quais são as combinações Dos monstros raros De um elemento E no MySig Monsters Vocês tem que entender Que os monstros raros Pra você conseguir fazer eles Você tem que juntar Dois monstros de três elementos Sim, cara Você tem que pegar dois monstros De três elementos diferentes Pra tá fazendo Um monstro raro De um elemento Vocês vão ver Que a maioria das combinações São praticamente as mesmas Mas eu vou deixar tudo bonitinho Pra vocês Pra vocês entenderem direitinho Aí, tranquilo? Então, sem enrolação Bora lá Pras combinações Então, agora eu vou dizer pra vocês Quais são as combinações Dos monstros raros De um elemento Aí, do MySig Monsters Lembrando Que se tiver saído Outro monstro raro De um elemento Que não estiver nesse vídeo Com certeza Eu vou ter feito um vídeo Só pra ele Aí no canal Quando sai, tipo Os mágicos raros E tiver lá Sei lá O Teremente E tiver o Mosca da Flauta raro Com certeza no canal vai ter Por enquanto no jogo Só tem até a Kaina rara Então, sem enrolação Bora lá Começar com o Cabeça Dura O Cabeça Dura rara Na Ilha de Planta É o Rei do Vinhedo Mais o Maraca Na Ilha de Ar É o Pata Peixe Mais a Pompom Na Ilha de Água É o Pata Peixe Mais o Pio Flau Na Ilha de Terra É o Pio Flau Mais a Pompom No Refúgio de Fogo É o Reptitato Mais o Trombaivota Na Ilha das Fadas É o Zigurabo Mais o Cantorelo Na Ilha de Osso É a Murcha Mais o Cantarolador Cantarolador Acho que é assim que se fala Então, essas São as combinações Do Cabeça Dura Nas Ilhas Do Mais 100 Monsters Em todas as ilhas Que tem no jogo Por enquanto Todas as ilhas Que tem no jogo Passando agora Para o Mamutinho Raro O Mamutinho Raro Na Ilha de Planta É o Rei do Vinhedo Mais o Cornocelo O Mamutinho Raro Na Ilha de Frio É o Tambor Tronco Mais o Cornocelo Na Ilha de Ar O Mamutinho Raro É a Pompom Mais o Tambor Tronco Na Ilha de Terra O Mamutinho Raro É a Pompom Mais o Tampes No Fire Oasis O Mamutinho Raro É o Lanvelhão Mais o Piscadela Na Ilha de Luz É a Susa Mais o Armadilha Espiã Na Ilha de Fadas É o Zigurabo Mais o Cantorelo Então agora Vamos ver a combinação Do Dedo Enroscado Raro Em todas as Ilhas Na Ilha de Planta A combinação Do Dedo Enroscado Raro É o Maraca Mais o Cornocelo Na Ilha de Frio É o Cornocelo Mais o Esponjo Na Ilha de Ar É o Tambor Tronco Mais o Pata Peixe Na Ilha de Água É o Pata Peixe Mais o Esponjo Na Ilha de Oasis de Fogo É o Piscadela Mais o Palmo e Pato Na Ilha Psica É o Hutitu Mais o Toca Pricórnio Na Ilha de Ossos Na Ilha de Ossos É a Murcha Mais o Bandíbula Agora Vamos passar Para o Planta Pan Sahara Na Ilha de Planta O Planta Pan Sahara É o Rei do Vinhedo Mais o Maraca Vocês podem ver Que é a mesma combinação Lá, né De cima Do Cabeça Dura Mas o Mano Pode confiar Porque sempre vai estar Saindo um deles Nessas combinações Então o cara Pode ficar Tranquilo Na Ilha de Frio É o Tampes Mais o Cornocelo Na Ilha de Água É o Esponjo Mais o Pio Flau Na Ilha de Terra É o Pio Flau Mais o Tampes No Refúgio de Fogo É o Reptitato Mais o Picarespim Na Ilha de Luz É o Amardi Armadilha Espiã Mais o Tutu Na Ilha Psica É o Toca Pricórnio Mais a Arruba E tá aí, né mano Essas são as combinações Do Planta Pan Sahara Passando agora Para o Pintil Pio Raro Na Ilha de Frio O Pintil Pio Raro É o Esponjo Mais o Tampes Na Ilha de Ar É o Pata Peixe Mais a Pompom Na Ilha de Água É o Pio Flau Mais o Esponjo Na Ilha de Terra É o Pio Flau Mais o Tampes No Refúgio de Fogo É o Picarespim Mais o Trombaivota No Oasis de Fogo É o Lanvelhão Mais o Palma e Pato Então Essas são as combinações Do Pintil Pio Raro Nas ilhas Em todas as ilhas do jogo E agora Para a gente estar finalizando aqui Vamos ver A combinação Da Kainahara Em todas as ilhas do jogo Bom A Kainahara Ela pode estar se fazendo Com todos os monstros De três elementos Cara Eu vou dizer que Na verdade Não todos os monstros De três elementos De fogo De cada ilha Vou dizer os três Então você vai estar Podendo usar os três Na combinação Que qualquer um dos três Que você usar Vai dar certo Ok Na ilha do Refúgio De fogo Você pode usar O Picard Spin Reptitato Ou o Trombaivota No Oasis de Fogo Você pode usar O Lanvelhão Piscadela Ou Palma e Pato Na ilha de Luz Você pode usar O Tutu A Susa E o Rabe Calomia Na ilha Psíquica Você pode usar A Ruba O Periscorp E o Ruti Tu E na ilha das Fadas Você pode usar O Pontista O Zigurabo E o Clave Eu não sei como é que fala Vai estar aí na tela A combinação pra vocês Mas é o Clave Alguma coisa E na ilha de Osso É o Bandibula O Duque E o Cantarolador Então Essas combinações Que eu disse agora Da Kainahara Você pode estar usando ela Tipo Pode usar Como eu disse Eu disse A Susa E o Tutu E o Rabe Calomia Você pode estar usando O Tutu E o Rabe Calomia Você pode estar usando A Susa E o Tutu Você escolhe Qualquer um desses três Tranquilo Pode ser qualquer um deles Se você tem que escolher Dois deles Pra estar fazendo Eu recomendo você usar Os que dão 16 horas Porque se não sair A Kainahara Vai estar saindo Os de 16 horas Então vai ficar bem mais fácil Pra você aí Conseguir fazer A Kainahara No My Thing Monsters Mas então cara Esse é o vídeo Eu espero que vocês Tenham gostado Espero que eu tenha ajudado vocês E que vocês tenham entendido O que eu quis dizer Se você gostou do vídeo Deixa o like aí Se inscreve no canal Pra estar me ajudando A trazer mais e mais vídeos aí De My Thing Monsters Se esse vídeo Não tiver ficado bem explicado Não tiver conseguido Explicar direito Eu vou fazer um novo Eu apago isso E faço um novo Vocês que dizem aí Nos comentários Mas então Esse é o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Mano Deixa o like aí Se inscreve no canal Fui galera Falou Tchau Tchau Tchau